Os dez imigrantes que fugiram durante a noite de sábado de um centro de detenção na Grécia continuam a monte. Os fugitivos aproveitaram um mutim do qual resultaram dez feridos entre as forças policiais. O levantamento teve início durante a noite de sábado no campo de Amigdalesa, nos arredores de Atenas. Este centro alberga cerca de 1.200 pessoas, sobretudo asiáticos, e é o principal centro de acolhimento de imigrantes ilegais que chegam à Grécia. Os detidos incendiaram os colchões onde dormiam e atiraram pedras e outros objetos contra os polícias, conseguindo fugir. De acordo com as autoridades, o mutim começou quando os imigrantes foram informados que a duração máxima de detenção, que era de um ano, subira para 18 meses.